Eu não ia ao sofá Ele é com a número 1 É com a número 1 O que é sombra? Ele é com Eu não estava muito Eu não estava muito Eu não estou Eu não estou Eu não estou Eu não estou Suuuum! Não, não, Enzo, não, Enzo, não se pode ver, não, Enzo, não, Enzo, não, eu te juro, eu não posso fazer, Ugo! Se não avante, um ano, não é a piaia, fai! Fioré, fai veramente vomitar, vai! Porta! Eu, Massimiliano, não te lhe darei, peraí, a quest'altri no, però, eh. Vai! Ai! 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 Como é que faz o chãozinho? Bem, bem, um minuto, bem! Sim, 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 não, não! Um aplauso! Maxi! No! Inscreva! Enzo! O que é que é um piano? Baby! Algo que! Vamos lá pra vocês, vamos lá. Achei! Uhhhh! Êêê! Enzo, não é realmente estranho! Não, não vai! Não, mas com os coltos tiraram os ciorgários! Tem! Tem também o gambáretto com a gala! A morso soviese! Escolhiamo! 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 Acuriii! Acuriii! Acuriiii! Bravo! Adesso ti pinta prima, no? E che schifo! Mann, ma... ... cioè non penso sì! Non penso che lo posso vedere! Ti giuro! Domani ti metto su spenso e cuore! Bravo! Bravo, bravo! Bravo! e aí Giacobino, Giacobino, tu sai que a parte do Irati fareste um figurone? guarda lá, e poi é meio colorado, provocado severo fantasia, mas que espirgo, bro